Ae meus amigos, sinta só o clima aí da cachoeira do grudu É muita pancada de água aí galera, muito de água descendo aí, tô torsigando A natureza de Deus é muito espetacular, meu amigo A natureza de Deus é uma coisa que ninguém consegue explicar A natureza de Deus é muito espetacular Muito bonito, estou de bola Ali em cima é um restaurante Restaurante então aí galera Bacalas mais A gente tem a passarela né Que a galera acessa por lá de um pouco E é assim galera, você vai E se a gente consegue mostrar mais um pouco o troco aqui Aí ó Beleza demais, beleza demais Beleza 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 galera, legal demais Carcada de água meus amigos Carcada de água meus amigos Olha os filhotes aí Galera também pesca aqui né Olha lá Um cara longe pescando Não sei se dá para vocês observarem Pescando É um pouco liso aqui, se descer mais Que a escada escorregar Então galera, está aí um pouco do Cacheiro do Urubu para vocês que não conhecem Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos Valeu, até mais Carcada de água 16 Galera, o clima aí Cachoeiro do Nubu Esperantina Pioí Bancada de água Se você é Pioí, se você é Nordeste, meus amigos Se você é Brasil Show de bola, bacana, 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 bacana Bacana demais, a minha turma ali A turma tá com medo, tá com medo, tá com medo Tem muita água Galera, senta só o clima aí Esperantina, Pioí, Nordeste, Brasil Muita água, meus amigos É, meus amigos, aí, Cachoeiro do Nubu Esperantina, no Pioí Sinta só, é maravilha aí, ó Tá cheio Isso é Nordeste, meus amigos Isso é maravilha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau